Foi na comunidade rural de Linha Bandeirantes, interior de Salgado Filho, perto das 4 horas da tarde da quarta-feira. Mariana Vaz, 58 anos, morava com a Dilson dos Santos há mais de 10. Segundo ela, sempre foi maltratada e agredida pelo companheiro. Na tarde da quarta-feira, foi agredida novamente. Ele foi e me chamou e eu vim atender ele, mas já me chamou, espótico. Vim atender ele ali para ver o que ele queria e daí ele disse, você não vale nada. E daí veio e me deu um soco aqui. O filho da dona Maria tentou acalmar os ânimos, porém, a Dilson estava com uma faca e tentou agredi-lo. Após uma luta, Ramon tomou a faca e feriu a Dilson. O homem ainda tentou caminhar por alguns metros, mas não resistiu e morreu. A polícia militar esteve no local. Fomos atrás do autor que se invadiu, a mãe do menino, que no caso a esposa do falecido, se prontificou em dar todos os depoimentos para lei ou algo assim. E foi feita a solicitação do MR, Polícia Civil, para fazer os trâmites legais e encaminhar o corpo ao MR de Beltrão. O corpo de a Dilson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Ramon continua foragido.